Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando R$ 700 pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha R$ 350 e usando por mais 7 dias você ganha mais R$ 350, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários, bora pra notícia! É isso mesmo, nação, após saírem informações sobre a contratação de Felipe Coutinho para o Flamengo, saem novas informações. Como eu disse no vídeo anterior, Felipe Coutinho já estava trabalhando com o Aston Villa para poder aí rescindir o seu contrato amigavelmente, tá? Por quê? Porque tanto Coutinho quanto o Aston Villa não estão satisfeitos ali, digamos assim, com a parceria com o jogador atuando lá na equipe inglesa, tá? E com isso as duas partes estão sentando aí, estão conversando para a rescisão contratual. E segundo as últimas informações, a rescisão contratual está muito próxima de acontecer, talvez aconteça agora já neste final de semana, tá? E por isso então, na semana que vem, segundo as informações, Felipe Coutinho já pode estar sendo apresentado na equipe do Flamengo, tá? O Flamengo já pode apresentar Coutinho na semana que vem, tá bom, nação? Então, resumindo para vocês, essas são aí as últimas informações, os últimos detalhes sobre essa negociação, que é uma negociação aí de grande peso, uma negociação aí de uma estrela. Felipe Coutinho jogou em Liverpool, jogou ali no Barcelona, agora está no Aston Villa, jogou também aí na seleção brasileira por muitos anos. Então, é uma contratação de peso para a equipe do Flamengo, pedida pelo Jorge Sampaoli, que, como eu disse no vídeo anterior, quer um parceiro à altura de Rascaeta no meio de campo. O Flamengo já pode apresentar Coutinho no meio de campo.